Assembleia Legislativa a serviço do Maranhão A Assembleia Legislativa vai dar mais um passo decisivo na contribuição para o crescimento e o fortalecimento do Estado Promoverá o primeiro encontro de presidentes de câmaras municipais do Maranhão Em dezembro do ano passado, a Assembleia realizou um encontro com quase 2 mil vereadores abordando temas direcionados aos legisladores municipais E agora vai reunir os presidentes das câmaras para discutirem assuntos específicos da mesa diretora Para os deputados estaduais, o evento será mais uma grande oportunidade de aproximar os parlamentares e de garantir que políticas públicas de qualidade alcancem a todos no Estado O primeiro encontro de presidentes de câmaras municipais do Maranhão será no dia 15 de março em São Luís Assembleia Legislativa a serviço do Maranhão